Parapapã! Parapã! Parapã! Pim pã pã! Chupa o meu pau! Chupa o meu pau! Chupa o meu pau! Beijo Brasil! Chupa o meu pau! Gabriel! Chupa o meu pau! Tum dum! Bom! Agora é bom! Chupa o meu cu! Chupa o meu pau! Chupa o meu pau! Chupa o meu pau!